A França iniciou nesta terça-feira uma tensa semana de greves e manifestações contra a reforma trabalhista. O presidente do país, François Hollande, voltou a defender a medida e reafirmou que não vai ceder à pressão. Há menos de um mês da Eurocopa de Futebol, na França, também foram anunciadas greves prorrogáveis a partir de quarta-feira nas ferrovias e entre estivadores, marinheiros e carteiros. Também são esperadas perturbações na quinta-feira no transporte aéreo. Os sindicatos de transportes temem possíveis cortes salariais pela reforma da lei de trabalho. Entre as mudanças estão a possibilidade de que um acordo da empresa reduza o pagamento das horas extras a mais de 10% em vez dos 25% suplementares em vigor atualmente. O descontentamento social também se expressa nas ruas. Manifestações estão previstas em Paris e em outras cidades da França. Os sindicatos pedem a retirada total do projeto de lei da reforma trabalhista já adotado em primeira leitura.